E aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback. Então, pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim. Mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso, pessoal. Fiquem com o vídeo. Obrigado, beijo de já. Valeu e é nóis. Valeu pelo sub. É o meme do CR7, mas nunca vi, não. Cadê o quinto elemento? Achou. Essa partida vai ser difícil. Será? Início da rodada. Drombeu ao lado. Ei não, hein. Ué? É descido? Eu sabia que você tava sentindo o contender rosa. Tinha outro atrás do contender, mano. O contender do fundo. Vem cá, certo? Vai marcar o TPG. E? Ah, o ping cortou de novo, mano. Cortou. Tá off, esse. Eu posto a vídeo de... De call de Cold War, multiplayer. Ah, mas é que o Cold War já meio que já morreu, né, mano. Não tem muito aqui. A gente só usa o Cold War pra pegar a camuflagem. Voltou, ó. E? Vai mal. Vai voltar de novo. O... O Cold War já... Acho que não adianta muito fazer multiplayer dele. Só se fizesse... O... Tá no carrinho, com DC, na entrada do carrinho na verdade, na saída Ah, tá, eu nem vi Só se fizesse de multiplayer do Code Vanguard, tá ligado? O amigo não vai matar ele não? Ele não quer ir lá? Ele tá literalmente na porta do carrinho O outro tá falando que tá no respaldo, falou resp aí Ele caiu Ah, o cara daqui fechou o jogo Ah, mano Aqui Onde eu vou, esse cara tá, tem outra aqui Mano, onde eu vou, tem gente, cara? Nossa, tinha três caras na... Por que tinha três caras na A, velho? Só tinha você na B É, vocês do Zoo Festa Junina Animada, aqui no Nordeste pulamos a fogueira em São João Ah, tem gente que faz, mano Eu não ligo não, tá ligado? Tem gente que faz festa Ué Ai, lascou Cara, abandonou a A, não sei porquê Vou deixar o mano implantar, ué Parça Não, cara, não faz isso não Por que foi isso aí ali, mano? A equipe bravo venceu Ele fez o óbvio Eu jogo multiplayer no Vanguard só pra pegar as armas, pegar as camuflagens, ouro, diamante Só isso, mas só jogar por jogar, não Mas só jogar por jogar, não Mas só jogar por jogar, não Cadê o meu quinto elemento? Cadê o meu, né? Cadê o meu, né? Ele voltou Cadê o meu, né? Eu tava em pé, só que eu tava bugando o bagulho Pra mim, você nem apareceu de trás da máquina Tá louco O jogo é doido A equipe Alpha venceu Tô há quase uma semana Quê? Eu nem perdi o HP? Início da rodada Tava com ciência de HP Ninguém atirou em mim What? Tô há quase uma semana sem jogar Warzone Encontrou e estragou Putz Tava jogando na Twitch agora a pouco Tava fazendo live na Twitch Preciso que é uma horinha de live lá Só pra testar Eita Que olha, tá Cadê o jogo ainda que existe? Bom, eu tô jogando aqui Ah, tá de sacanagem Oii Oii Ai! Pode ser, fazer uma partida com mais de 100 kills Você falou que ia ser difícil pra você, né? Meu time está sendo zimado Inimigo atingido Cara off, mano Ih! Ah, quem quer que zoa o meu rolê aqui? O que seria o seu rolê? A bomba foi plantada Granada! Camarada! Pensei que se ainda tivesse player, estaria lotado de cheater. Ah, mas de cada 100 player que você acha que 90 é cheitar? Agora mesmo, tinha dois hacks varando tudo na faca na partida anterior. Tá lotado de hacks, mano. Tem mais hacks do que player normal isso aqui, velho. Infelizmente, né, mano? Granada! A bomba foi plantada. A gente joga uns 9 anos. Aquela época era da hora, mano. A gente joga desde 2010 e lembra que aquela época era bem suave, mano. Tinha um hacker ou outro? Tinha, lógico. Mas hoje em dia é lotado, mano. Gente, boa! Você errou ele, mano. O cara tá andando parado aqui. Como é que ele anda parado? Correndo parado. Tá patinando? Tava. Não, cara. Puta. Vai ter um golpe. Tem um golpe. Tem medo de jogar um golpe. E agora este era a arma que você era mais. Vamos lá. Se você não quer dar uma arma. Vai ter um golpe. E, eu não estou a fim de jogar um golpe. Então vamos lá, cara. Vai ter uma arma que ele vai pegar a arma. A arma que eu tô fazendo. Tá quase conseguindo, mas já tá há meses tentando, mano. Inimigo atingido. Chega-me. A bomba foi plantada. Negativo. A partida foi de F. Que calma venceu! Boa tarde, né? Eu vi o novo teaser do COD MW2, muito louco. Eu vi que o Hayashi postou, mas foi agora há pouco que eu olhei e eu já tava abrindo a live. Aí eu acabei não assistindo. Quando acabar a live eu vou ver, mano. Que? Eu vi que tinham postado mesmo. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Não dá tempo de pular, não. A equipe Alpha venceu. É triste, é triste, mano. O cara falou, esse moleque tá muito bom. Ué, quem falou isso? O... Lenzoi. Valeu aí, o Lenzoi. Como é que é? Lenzoi, né? Sei lá como que fala, é o que tá em primeiro do meu time. Henry Lenzoi. Ah, é algo assim, mano. Valeu aí, mano. É nóis. No passado dava até pra arranjar uma crush de tão populoso que o... Ah, hoje em dia também dá, mano. Acredito se quiser, velho. Só sei lá jogar escoltaví. Cada 16 pessoas que você acha que na sala 10 é mulher. Até porque todas as minas joga escoltaví, mano. Nunca gostei desse modo. Eu também não, não... Eu não consigo proteger nem eu, imagina... O que? O que? Entendi nada. Ele errou tudo. Eu jogava por influência do meu irmão. Eu tinha 4 anos e tava batendo a cabeça no teclado tentando jogar. Cresci de jogar no teclado. Tem bons tempos naquela época, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.